Ei, ei, galera! Hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série maravilhosa de Sirius Skylines da nossa querida cidade de Nova Krakatoa. Então, se vocês e senhores gostam dessa série, por favor, disque, deixe seu like, se inscreva no canal, se inscreva no canal para para seus amigos e se inscreva de mais mesmo aqui no canal. E, senhores, é o seguinte, estamos aqui depois de um último episódio e a gente ter feito isso. Maravilha aqui que esse parque de diversões que agora está completo, tá? Com duas montanhas russas, um kamikaze rotador muito louco aqui, Uma roda gigante absurda aqui Pra chamar os turistas ali pra dentro Com uma boa armadilha de turistas, não é mesmo? O cara já passa aqui, já saindo do aeroporto E vir nesse parque de inversões aqui, meu amigão É garantia de que o cara vai gastar o dinheiro dele ali dentro Mas, de qualquer forma, a gente tá aqui hoje Para outros problemas, para resolver Que, no caso, a gente já teve esse problema no passado E a gente sabe com 100% de certeza Que deixar esse problema acumular não vai ser uma boa ideia, tá? Primeira coisa, na verdade, que eu queria mostrar pra vocês Antes da gente ver esse problema aí Que é a questão da universidade, né? Ela passou de nível, a gente aumentou o número de vagas nela Não sei se vocês tinham visto, mas ele tava chegando a 5 mil vagas E por algum motivo desconhecido, que eu não faço a menor ideia Ela voltou pra 3.500 vagas Mas, dessa vez, dá pra ver claramente Que o número de vagas da universidade não está lotada, né? Não tá totalmente cheia Isso quer dizer que tá tranquilo, né? Pelo menos por enquanto Eu queria muito liberar as outras faculdades, tá? Nessa faculdade de humanos que a gente tem E uma delas a gente até liberou, olha pra você ver Acabou de liberar Não tinha liberado, não, quando eu fiz a reforma Que é o prédio da faculdade que encoraja os alunos A iluminarem as massas Sobre os efeitos negativos da cultura do consumo Na natureza Reduzindo a acumulação de lixo na cidade O prédio da faculdade aumenta a atratividade do campus E requer uma área de campus da faculdade de humanas Que é justamente a faculdade que a gente tem Olha pra você ver como veio a calhar muito bem essa faculdade, né? A gente teve ela sendo liberada exatamente com o problema Que a gente tá tendo, por menos, de lixo, tá? E ela faz o que? Reduz o acúmulo de lixo Reduz a produção de lixo na cidade Excelente, tá? Excelente Com certeza eu vou fazer ela hoje Porque ela vai cooperar pra solucionar o problema Que é justamente o processamento de lixo, tá? A cidade está produzindo muito lixo A gente tem uma central de processamento de lixo, né? Que a gente construiu aqui, cabulosa Que é essa central aqui Bem do lado aqui da nossa via expressa Muito bem localizada Que até então lidou muito bem aí com o lixo Mas acabou que ela abriu o bico Não tá conseguindo mais processar todo o lixo que a gente tá produzindo Mas não vai ser só isso que a gente vai arrumar Na parte da coleta de lixo tá bem tranquilo, tá? A gente tem uma cobertura de coleta de lixo boa e tal Até então a gente não teve problemas nenhum com isso O único lugar que eu acho que talvez poderia levar aí Mais uma central de coleta de lixo é justamente aqui Que é o bairro aqui, o último que a gente fez, né? Parque Oliveira Inclusive, sugestões de nomes de bairro aí nos comentários sempre, tá? Eventualmente eu vou pegar os nomes aí e botar nos bairros, tá ok? Mas, de qualquer forma A gente construiu uma central de coleta de lixo Que pode ser uma boa ideia mesmo, tá? É pra evitar do programa se alastrar depois ali Principalmente quando a população ali for crescendo Que é a nossa ideia, né? Inclusive, a gente já tá aqui com 83 mil habitantes A gente já voltou aí à época pré-real-time, né? Quando tinha bugado lá, a gente tinha tirado E depois a gente voltou Mas a gente tá vendo que a quantidade de lixo com lá tá aumentando E não só isso, se a gente vier aqui A gente consegue ver também que o número de pessoas doentes tá aumentando Antes de começar o episódio gravado Tava 380, já foi pra 411 Tá? 413 E é óbvio que isso vai aumentar a taxa de mortalidade E diminuir a população Assim como os turistas também, vale a pena dizer, tá? Pode ser que esteja atrelada aí Nessa queda de turismo Justamente pela falta de coleta de lixo também, ok? Eu não sei se impacta diretamente a atratividade Mas eu imagino que sim, tá? Por outro lado, o número de empresas disponíveis na cidade Não para de crescer, tá indo muito bem, né? O nível de educação da cidade Deu uma pequena quedinha Mas agora deve começar a voltar a crescer de novo Porque a gente não tinha vago suficiente na universidade, né? E tudo mais E se a gente for dar uma olhada nas taxas de mortalidade Até que elas estão em mínimas históricas Pra ser bem sincero Mas com uma acentuada subida ali, né? A nossa taxa de natalidade sempre ficou bem maior Do que a taxa de mortalidade Ainda bem, tá? Isso quer dizer que a nossa cidade consegue se renovar tranquilamente Mas agora, se tiver uma onda de mortes por causa de doença de lixo Aí a gente sabe que, infelizmente Não teremos somente a taxa de mortalidade natural Mas por doença também Isso sem contar todos os outros efeitos aí negativos que a gente tem, né? Sendo assim, então Bora lá resolver esse problema A gente vai construir a central de coleta de processamento de lixo, galera Perto, bem próximo, o máximo que eu conseguir Da nossa via expressa, tá? Se a gente for dar uma olhada aqui A construção é muito grande, né? Então não vai dar pra me construir ela aqui nessa parte, ok? Então é bem provável que eu vou construir a nossa central de processamento de lixo Um pouco mais aqui pra cima, tá? Bem na entrada aqui no distrito Pra que os caminhões de lixo não precisem entrar lá dentro e gerar mais tráfego pesado Complicando ainda mais o trânsito aqui dentro do distrito industrial Que o tráfego já é pesado, né? Cheio de carreta e tudo mais E não só isso que a gente vai fazer, né? Mas também a faculdade lá Que a gente viu Que a gente vai construir também E, além disso Várias indústrias exclusivas Que a gente liberou aí Nos últimos episódios, né? Como a gente agora começou a desenvolver bem, né? Indústrias da ativista Essas indústrias exclusivas da DLC Industries Cara, isso aqui é uma mina de ouro Que a gente vai explorar E que dependendo de como foi E como produtiva elas forem De fato, a gente vai conseguir aí Reduzir impostos Pela primeira vez na história dessa cidade De forma definitiva Que é o seguinte, né? A gente já construiu um bocado de indústria, né? Essas indústrias, elas dão lucro, tá? Um lucro legal Mas se a gente conseguir fazer Todas as indústrias que tem aqui Principalmente as que eu vou construir A partir de agora, né? Que é a indústria de mobília A indústria gráfica A indústria de eletrônicos A indústria de tênis E ainda por cima Tem mais alguma? Não Tem mais algumas pra liberar aí Mas a gente... É só essas por enquanto Se a gente conseguir fazer todas essas Produzirem de forma ininterrupta É bem provável que a gente vai conseguir Uma grana perrada, tá? Lembrando que na fábrica de mobília Eu tenho todos os matérias que eu preciso Na gráfica eu também já tenho Todos os materiais que eu preciso Na fábrica de eletrônico Eu já tenho todos os materiais que eu preciso E na fábrica de tênis Eu também já tenho todos os materiais que eu preciso Só que não Agora que eu tô vendo A gente precisa ali de material agrícola, né? E a gente não tem Esse material agrícola pra fazer tênis, não Tênis é uma indústria um pouco mais complexa, né? Dá pra ver que ela precisa de quatro materiais De indústrias distintas, né? Então é bem provável que eu vou ter que construir Então uma zona pra importar Esses produtos que a gente vai precisar Na fábrica de tênis Essas fábricas elas vão ficar espalhadas Obviamente aqui, né? Pelo nosso distrito industrial Esta área aqui especialmente A gente deve construir um bocado Até porque fica do lado aqui da ferrovia, né? Bem próxima do porto e tudo mais E eu também já vou começar aqui a trabalhar Em cima desse cais aqui, tá? Pra terminar ele de uma vez Já deixar ele prontinho E a gente já deixar de uma forma Mais ou menos definitiva O nosso porto aqui de crantos, tá? Então, bora lá Vou começar construindo aqui a nossa universidade Tá do lado de cá Vai ser muito simples, né? Na verdade deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que nem vai precisar de ser na timelapse Isso daí, não E como eu disse Realmente não vai precisar, tá? Já coloquei ela aqui de uma vez Como a gente pode observar aí Ela encaixou direitinho Já tava deixando esse espaço maior aqui Pra uma faculdade Porque são estruturas grandes, né? E talvez a única coisa que eu vou fazer É que no futuro é construir um estacionamento Lá de cá e tudo mais Porque é um bloco gigante Que inclusive vai dar mais mil vagas Além do próprio bônus Da gente conseguir diminuir A quantidade de lixo que a cidade produz, tá? Eu não sei se só de colocar ela aqui A gente já vai ter os bônus já ativados, tá? Talvez se a gente vier aqui A gente consiga ver aí No status de processamento mudar Depois que a gente tiver aí A universidade ativa, né? Mas até agora Não fez muita diferença Aí, ó Mudou Mudou Eu vi Ó, tá mudando Realmente tá melhorando Cara, o pior é que teve um certo efeito mesmo, tá? Teve uma redução aí do uso de processamento Mas não fez milagre, né? De qualquer forma Cada 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 cocôzinha que a gente conseguir economizar de lixo Já tá ajudando, né? Porque É muito caro o central de processamento de lixo, mano É 5.400 conto, né? Eu vou construir duas centrais de processamento de lixo aqui nesse novo distrito aí de processamento de lixo Mas é bem provável que de início eu vou deixar só um ligado, né? Porque é muito caro mesmo Mas enfim, bora lá então começar essas obras aí Vamos ver como é que vai ficar esse distrito industrial com esse tanto de indústria específico Que é esse novo distrito de colete de lixo Que vai vir aqui mesmo, tá? Vou colocar ele bem na entradinha aqui Bem provável que vai ficar nessa pequena planície aqui que eu vou fazer uma obra de terraplanagem Vou entrar daqui bem na parte da frente aqui Nosso distrito industrial Bora lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau E... Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, 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 tchau Tchau Vai conseguindo ter muito dinheiro O saldo agora tá batendo recorde 65, 45 mil Se a gente for abrir aqui na parte econômica Com certeza as indústrias Estão fazendo boa parte da renda Varia demais Ao mesmo tempo que eu acabei de abrir Aqui, vocês podem voltar aí o vídeo Vocês vão ver que tava em 16, 20% Dando um lucro absurdo Já diminuiu pra 12% e fica aí A despesa mantém fixa Mas a receita varia pra caramba Quando tem os picos de receita É muita grana que entra de uma vez Quando o cargueiro sai com os recursos E é exportado, por exemplo Outra coisa também interessante É a gente olhar que todos os escritórios que tem na cidade Todos eles estão nível 3 Todos, tirando um pelo jeito Aqui que tá pagando imposto nível 1 O resto tudo tá nível 3 É porque todos estão lá no centro Mas isso é um ótimo sinal também A maioria tá nível 2 Um bocado ali indo pro nível 3 Mas nesse caso então O lucro já até voltou Inclusive aqui Agora é só a gente esperar Pra colher as bonanças Dessas indústrias aí E no próximo episódio O que a gente vai fazer? Fazendas Porque como a gente viu ali Realmente a gente não tem condição De fazer alguns produtos Porque a gente não tem Nenhuma fazenda E eu já falei pra vocês Que a gente vai fazer A indústria agrícola Aonde? Na serra Eu vou fazer ela na serra Como a gente pode observar também A gente não tem recurso agrícola Na serra Os únicos recursos agrícolas Que eu tenho Ficam no litoral da ilha Então é bem provável Que assim como na parte da madeira A gente plantou uma madeira Pra se viar Vou construir uma indústria De silvicultura Nas montanhas A gente também vai fazer isso Com a parte agrícola E é bem provável Que essas fazendas vão ficar Meio aqui em torno Desse lago aqui Acho que faz até um pouco de sentido Então a gente vai explorar Um pouco mais O potencial econômico Aqui dessa serra Com essas indústrias mais Rurais Como a silvicultura E agora A agricultura E é isso Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal De igual para seus amigos Para que surja o mais próximo episódio Então a gente vai passar Para a fazenda E dando uma olhada rápida Aqui na questão das importações E exportações Até aumentou As importações Provavelmente por causa Dos correios E o centro de triagem novo Que a gente fez Mas enfim Vamos ver se com a agricultura Talvez isso mude É isso Tamo junto Na próxima E fui